Olá, olá, meus amores de peixes! Bem-vindos a mais uma previsão. É isso aí dos Guardiões. Olha quem tá aqui na mesa, Dona Padilha e Seu Zé, gente. Essa dupla linda. Dona Padilha linda de bonita e Seu Zé, maravilhoso. E a gente vem trazendo aí pra vocês orientações, alertas. É isso aí. Definições. Então vem comigo. Deixa eu falar aqui um recadinho rapidinho. Gente, você quer mesmo participar do sorteio de consultas com a Azul e trabalhos espirituais gratuitos? Você tem que ser inscrito no canal. E deixa eu te avisar que pra participar, pra ter maior chance de ganhar, precisa ser inscrito e deixar o comentário e o joinha. Do contrário, fica mais difícil pra você. Então, ó, participa dessa forma. Vem comigo, meu beijinho querido. As energias de Dona Padilha aqui agora. Laroiê, Dona Padilha! Então, gente... Olha só. As energias de Dona Padilha aqui é uma energia bem clara, falando de ansiedade. Alguns de vocês estão propensos aí a terem crises de ansiedade, tá? A entrarem numa situação de desespero por conta de um acontecimento ou do momento atual que você esteja passando. Onde a ansiedade, ela não tá sendo nada boazinha com você. Tá? Aqui eu tô vendo crises de choro, né? Depressão, crise de desespero, crise de ansiedade. A cabeça é muito atormentada por conta de toda uma situação que você esteja passando. Isso ajuda você? Óbvio que não. Muito pelo contrário. É um perigo. Essa energia, se ela crescer mais do que isso aqui. Se ela se desenvolver mais do que eu tô vendo, tá? Então, cuida. Pra gente evitar dessabores e até uma doença mental. Tá bom? Porque acontece. É uma coisa ligando a outra. Uma outra energia aqui, fala... Fala... Olha só. Olha aqui. Olha aqui que a dona Padilha me mostra aqui. Eu tenho que falar. Você tá com problema no teu relacionamento, onde tem uma mulher perturbando a tua vida. Só que essa mulher, ela não tem sentimento por essa pessoa que tá com você, não. O negócio dela é dinheiro. Ah, mas a pessoa que eu tenho não tem nada. Mas ela acha que tem. Ela acha que tem. E, de repente, esse caso que eles estão tendo, um bobo da corte, porque aqui é um homem, né? Se deixando enganar, achando que é amor. Mentira, que não é amor. É interesse financeiro. Porque acha que tem. E aí, o dito cuja acaba tirando tudo de você pra dar pra outra. Ah, Azul, isso tá acontecendo comigo. Poxa vida. Vamos acabar com essa festinha dela, deles. Marca sua consulta comigo, ok? Uma outra energia aqui, ó. É o que eu tô falando. Você pode estar num relacionamento hoje e as coisas fluindo, normal, namorando. Ou, de repente, até casando, indo morar junto. Só que vem uma energia do passado, né? Deixar você aí em desequilíbrio. Pode ser que essa pessoa, que tá chegando agora, na tua vida, possa te dar oportunidade de felicidade. Mas aí, você vai botar em risco essa situação por conta de uma outra pessoa. Vamos lá. Maru e eixo. Aqui, tem uma energia de confirmação quando se fala de sorte. Alguém vai conseguir te livrar de um problema, te ajudar numa situação. E, assim, tipo assim, vai ser muito necessário e muito importante a participação dessa pessoa. Sabe? A ajuda dessa pessoa aí na sua vida, numa hora tão necessária. Ok? Pra quem fez feitiço, pra quem fez trabalhos espirituais, uma energia de vitória grande e com novidades. De repente, a coisa não se concluiu agora, né? Então, vai zerando a sua ansiedade aí. Mas aqui fala da perspectiva de você ter grande êxito nessa situação. Tendo vitória. Nana Padilha também fala que depois de grandes dificuldades e embaraços, você sendo aí agraciado. Parece que fala assim, chega de sofrer, peraí que eu já vou te... Peraí, meu filho, minha filha. Chega de sofrer que a gente vai te dar aí um refresco. E aí, você sendo, né, pego de surpresa por um acontecimento muito bom. Ai, gente, pra quem trabalha... Ah, você, teu marido trabalha longe. Ah, teu marido tá viajando demais. Meu filho, minha filha, minha filha principalmente. Minha filha. Minha filha. Ah, que ele não trabalhe mais lá. Ah, ele falou que vai me levar pra lá. Essa história não tá legal. Não tá mesmo. E você pode perder aí a linha da pipa. Se é que você me entende. E a pipa vai embora. E você só fica com a linha. Só fica com a linha. Você tá entendendo o que eu quis dizer? Tá entendendo o que a Azuri quis dizer? Gente, é impressionante. É uma espiritualidade, Tati. Tá? Cuidado com o que você aceita de pessoas que você tem desconfiança pra comer. Ou ser presenteada por alguém que você sempre achou que essa pessoa nunca te simpatizou com você. Cuidado, tá? Peixe morre pela boca. Aqui tá falando que os caminhos se abrem pra oportunidade de trabalho. Só que quando você consegue um trabalho, você tem que ficar muito esperto com as energias ao redor. É como se fosse ali, né? Você chega a princípio, parece ser bem recebido ou recebida. Ou tá sendo dessa forma, né? Você recebido ou recebida de forma legal. Mas depois a pessoa vai mostrar as unhas, as garras, né? Que tem uma pessoa muito dissimulada aí no meio do ciclo de trabalho. E aí pode começar uma percepção. Uma percepção. Maruie, dona Padilha, muito obrigada pela sua energia. Agora a gente vai pra energia do seu Zé. Salve o seu Zé, salve a malandragem. Vamos lá. Olha só. Aqui tá falando que assim, você pode receber uma notícia muito boa. De que você vai receber um dinheiro, que você vai receber uma herança. Só que alguém vai estar aí muito atento a essa situação, como se quisesse tirar um proveito. E de repente era algo que você tivesse ou tem que se manter em oculto, pra que você não perca nada pra alguém. Vamos lá. Você tem um ex-marido, uma ex-esposa. E de repente você ganha algo hoje. De repente, essa pessoa vai querer requerer a parte pra ela. Querer tirar alguma coisa sua. Você tá entendendo? Então, é aquilo que eu falo. Não tem que falar nada, gente. Não tem oculto ainda achado do negócio. Meu bichinho querido, aqui tá falando também de você saber o que fala e com quem fala. Porque você pode ser acusado de fofoca, fofoqueiro, fofoqueira, mentiroso, mentirosa. Por quê? Porque aqui você pode até falar de uma forma, a pessoa interpretar ou, por maldade, passar pra uma outra pessoa da forma que ela quiser. E isso te traz um transtorno. Tá? Considerável. Aqui fala realmente de oportunidade de trabalho grande. Ó, aqui fala de quatro oportunidades de trabalho, de quatro chances de trabalho que podem fazer com que você, ó, cresça. É uma energia muito legal aqui, muito acentuada. Vamos lá. Aqui é uma outra energia de você se envolver com alguém que essa pessoa... Pensa numa pessoa que tem todo um currículo horroroso. Aqui me falam de uma pessoa mentirosa, mulherengo, ou uma mulher que gosta, né, de estar aí fazendo suas farras. Gente! Como é que você entra numa dessa e diz que tá apaixonado? Que isso, Zuri? Essa pessoa é muito boa. Ela me dá atenção, ela me leva pra sair. Só que assim, no começo é assim mesmo. Depois a pessoa vai mostrar as unhas de fora. Mas alguém tentou te avisar. E você achou que era inveja. É invejoso, invejosa. Para, né? Aqui uma outra energia de você ficar muito satisfeita com a justiça que é a espiritualidade que Deus vai fazer com a pessoa. Parece que você vai lavar a tua alma. Você vai ganhar o dia, vai até comemorar. Porque era merecido isso? Era. Você pediu isso? Ah, não, Zuri, eu não pedi. Eu só entreguei nas mãos de Deus. nas mãos do universo. Ok? E aqui, se é cumprido uma situação onde você, em um momento, foi prejudicado de forma direta por essa pessoa. Aqui fala também, né? Ó, vai chorar o leite derramado? Você decidiu assim, você escolheu isso, agora aguenta. tem gente reclamando, ah, meu Deus, por quê? Porque você escolheu. Por que eu estou sofrendo isso? Porque você quis continuar vivendo isso, porque lá atrás você não cortou. Porque, depois do primeiro xingamento, da primeira discussão onde a pessoa te arrasou, até te agrediu fisicamente, você ainda quis continuar. Isso pode terminar muito mal. Tá? Escolhe tua. Tá? Você não precisava continuar nessa história. Você continuou porque você quis. Né? Sempre tem um jeito, gente. Sempre tem um jeito. Sempre tem um adianto arrumar justificativa para o justificável, para o teu comportamento. Aqui outra coisa também. Aqui está falando se você quiser voltar a estudar, é um bom momento. Se você quiser fazer cursos profissionalizantes, é um bom momento. É um bom momento para você investir em você. Ok? Muito, muito em você. Aqui está falando também para você avaliar seus sentimentos. Entendeu? Se não for bom para você, não rola. Não aceite. Não está legal? Não te satisfaz? Então, não tem necessidade de você levar. Esse ou aquele relacionamento. Aqui vem uma outra energia. de amor novo. Alguns de vocês se deparando com uma pessoa nova. E o seu Zé fala que essa pessoa tem a possibilidade de realmente estar do teu lado, ficar do teu lado e permanecer do seu lado. Então, é uma coisa mais duradoura. Tá bom? Para você que tem aí o sonho de conquistar a casa própria, parece que dessa vez vai. Para você que está fazendo o projeto de comprar apartamento, trocar de carro, aqui tem todo um aparato que vai te auxiliar a concretizar esse sonho, esse desejo, essa vontade. salve o seu Zé, salve a malandragem, energia legal. No sentido de ver, foi muito claro para mim, está passando isso para vocês. Agora, vamos lá orar. o oráculo das intenções. Vamos lá? Renovação. As energias precisam ser renovadas. Ciclo se encerra para que outros se iniciem. com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo lhe propõe. As energias elas precisam ser renovadas. Você não pode ficar mantendo uma energia que já não tem nem mais brilho. Já está na escassez. É a mesma coisa relacionamento sem sabor, sem gosto, sem cor. Mas por que você vai insistir? É por teimosia? É para provar o que é para quem? que na realidade quem vai ser mais prejudicado nessa história todinha é você. Mas você insiste em continuar. Renove. Se renove. Faça uma reflexão. Se renove a cada dia. Se permitir viver de um jeito estagnado aonde você acha. É o medo. Eu acho muito isso a covardia de querer aguardar o novo ou se reinventar para o novo. gente acabou? Acabou. Se prepare para o novo. Se reinvente. Deixe que as coisas cheguem aí para vocês de uma forma natural sem pressão mas libera situações que não lhes faziam bem. Ok? Meus amorecos quero agradecer a vocês aí a compreensão o carinho né? Essa reciprocidade viu? Um beijinho para vocês que Deus abençoe grande e poderosamente meu beijinho beijo tchau tchau